Eu vou viver E tal estão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai viver E um outro cabidor de aparecer Na sua rua E isto me trouxe a saudade de mim A culpa é sua Um ronco para o mesmo ser fraco Na velha casa desportada ou coisa assim E no dia até o dia você vai Hoje na hora eu vou viver Música Música Música